Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir e praticar o seu listening, tentar entender o que está acontecendo e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. So how was your weekend? Oh, I went to see that new science fiction movie downtown. Oh, yeah? How was it? Boring. I think I fell asleep in the middle of it. Two. What was your weekend like? Awful. How come? I went to the beach for the weekend, but it was cold and wet the whole time. Oh, yuck. Three. So, what did you do over the weekend? Oh, I stayed home and read. Sounds pretty boring. Not really. I finished reading a terrific novel. Wanna borrow it? Maybe some other time. Olá novamente. Já estou com a transcrição aqui dos áudios, né? Na verdade, do áudio que você acabou de ouvir. São três diálogos e novamente as pessoas estão comentando sobre weekend cafe e semana. So, how was your weekend? I went to see that new science fiction movie downtown. Oh, yeah? How was it? Boring. I think I fell asleep in the middle of it. What was your weekend like? Awful. How come? I went to the beach for the weekend, but it was cold and wet the whole time. Oh, yak. So, what did you do over the weekend? Oh, I stayed home and read. Sounds pretty boring. not really. I finished reading a terrific novel. Wanna borrow it? Maybe some other time. Very good. Então, olha só. So, how was your weekend? So, how was your weekend? Então, como foi o seu final de semana, né? How was your weekend? Como foi o seu final de semana? I went to see that new science fiction movie downtown. I went to see that new science fiction movie downtown. Eu fui, ó, o entrepassado do verbo go. Então, I went, eu fui, see, verbo ver. Então, eu fui ver that new science fiction, aquele novo filme de ficção científica, ó, science fiction movie, filme de ficção científica downtown no centro, né? Qual a diferença de downtown e center city, ou só center. Diferença nenhuma, né? Acontece que downtown é mais utilizado no inglês americano, center city é mais utilizado no inglês britânico, mas em termos de significado, né, de fazer referência a determinada área da cidade ali, não tem diferença nenhuma, tá bom? Então, I went to see that new science fiction movie downtown. Eu fui ver aquele novo filme de ficção científica no centro. Oh yeah, how was it? Oh yeah, how was it? Ah, yeah, yeah, ah, é? E como foi isso, né? How was it? Como foi isso? Boring, maçante, entediante, chato demais, né? Boring vem de algo que é chato, entediante. I think I fell asleep in the middle of it. I think I fell asleep in the middle of it. Eu acho que eu fell asleep, fell asleep, passado de fall asleep, que é adormecer, quando você dorme ele meio que involuntariamente, então I fell asleep, eu acho que eu dormi, adormeci in the middle of it. No meio disso, né, na metade disso, middle of it, no meio disso, no meio dele do filme. Então, eu acho que eu dormi no meio do filme. What was your weekend like? What was your weekend like? Como foi o seu final de semana? Se você viu o último vídeo, você sabe que what, tararão, like, significa que eu quero saber como é ou como está, como foi alguma coisa. Então, what is like? Como isso é? What was like? Como isso foi? What was your weekend like? Como foi o seu final de semana? Awful, awful, horrível, awful, horrível, How come? How come? Como assim? How come? Como assim, né? How come? Como assim? I went to the beach, eu fui pra praia for the weekend, pelo fim de semana, ou seja, no fim de semana, mas estava frio e molhado o tempo todo. The whole time, o tempo todo. Oh, yak, yak. Esse yak aqui, ele é uma palavrinha informal e a gente usa ele de várias formas, tá? Esse termo. Um deles é pra você expressar descontentamento com alguma coisa, que é o caso desse aqui, né? Yak, ah, tá bom? E também ele pode ser utilizado no sentido de um verbo, novamente, informal. Quando você, por exemplo, quer falar que alguém falou muito uma coisa que não tinha importância, ou também você pode usar no sentido de yak, 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 blá, 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 tá bom? Então, é um termo bem informal, vai depender muito do contexto. So, what did you do over the weekend? So, what did you do over the weekend? Então, o que você fez, what did you do, what did you do, o que você fez over the weekend? Durante o fim de semana, né? Over the period, durante aquele período. Então, over the weekend, durante o fim de semana. Oh, I stayed home and read. Oh, I stayed home and read. Eu fiquei em casa e li. Por que read e não read? Por que que tá no passado, tá? Read no passado, read no presente. Então, I stayed home and read. Eu fiquei em casa e li. I stayed home and read. Eu fiquei em casa e li. Sounds pretty boring. Sounds pretty boring. Parece muito maçante. De novo, boring aí. Parece bem chato, né? Parece bastante entediante. Sounds soa como? Ou seja, soa bastante, pretty aí, dando ênfase. Então, sounds pretty boring. Parece muito chato. Parece bastante chato. Parece bastante entediante. Not really. Not really. Na verdade, não. Not really. Na verdade, não, né? Realmente não. Na verdade, não. Então, I finished reading a terrific novel. I finished reading a terrific novel. Eu terminei de ler. I finished reading. Eu terminei de ler. Eu terminei a leitura. A terrific novel. De um romance terrific, magnífico, né? Excelente. Novel é o termo que eu tenho pra me referir a romances, né? Livros de romance. Então, I finished reading a terrific novel. Eu terminei de ler um romance incrível, maravilhoso. Terrific. Amazing. Wanna borrow it? Wanna borrow it? Wanna borrow it? Wanna, novamente, aqui. Como isso aqui é uma conversa, né? Alguma coisa mais informal, uma coisa mais do dia a dia. Eu não estou seguindo a gramática perfeitamente ao pé da letra, como deveria ser. Do you want to? Wanna, que é um jeito mais informal aí de falar want to, você junta want to, vira wanna. Então, wanna borrow it? Você quer pegar emprestado? Borrow vem te pegar emprestado alguma coisa. Então, wanna borrow it? Quer emprestado, né? Quer isso, emprestado? Quer pegar emprestado o livro? Maybe some other time. Maybe some other time. Talvez alguma outra hora, ó. Alguma outra hora. Maybe some other time. Talvez alguma outra hora, né? Talvez em um outro momento. Very good. Então, vou deixar o áudio aqui outra vez pra você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio, assim como do material, né? Da transcrição e da tradução, é só você visitar o nosso site. E pra você visitar o nosso site, basta clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Oh, yuck. So, what did you do over the weekend? Oh, I stayed home and read. Sounds pretty boring. Not really. I finished reading a terrific novel. Wanna borrow it? Maybe some other time. One. So, how was your weekend? Oh, I went to see that new science fiction movie downtown. Oh, yeah? How was it? Boring. I think I fell asleep in the middle of it. Two. What was your weekend like? Awful. How come? I went to the beach for the weekend, but it was cold and wet the whole time. Oh, yuck. Three. So, what did you do over the weekend? Oh, I stayed home and read. Sounds pretty boring. Not really. I finished reading a terrific novel. Wanna borrow it? Maybe some other time. Maybe some other time. Maybe some other time. Maybe some other time. Maybe some other time.